E aí mano, mais ou menos o Facundo aqui, eu tentei gravar um vídeo agora, de escolta, de Fernando Aí eu fiquei bolado, que a porcaria do chão caiu, eu falei, eu vou chugar outro, vou chugar outro de Fernando Somente que agora caiu um cerco na pele da serpente É complicadinho, eu peguei barreira alta, eu pedi pra alguém pegar o demolidor, somente que nem um filado, puta, pegou o demolidor Muito bom que lá, nenhum do time lá do Oscar também não pegou Já tem uma Sky, a Sky volta depois, por muito tempo, foi que eu substituí pela Maeve Otário, senão eu devia ter aberto o escudo, muito cedo, muito cedo Aí eu abro, e agora? Hein? Tô de boa Aqui nessa lá, aqui nessa lá A piranha descai aqui, ó Consegui assaltar a cabeça acelerada Vem, vem só, vem, vai Eu tô aqui de boa Ah, sério? Sério que você vai tentar me ganhar? Sério, papito? Sério? Justo eu Alguém pega esse droga, pelo amor de Deus, velho Só isso Bom que eu já sei que aquele Kinesa sabe jogar Bom que o Rukus deu pra trás, a Kinesa morreu Tem um droga lá O negócio, como eu falo, falo enquanto é strike Jogar por informação, tem que jogar por informação Tem que jogar por informação Só ver onde tem os caras, tem um droga lá, tem uma Kinesa, tem uma Sky lá A Kinesa vai ter dado um respawn agora, cadê? Te falei? O que a Kinesa deu o respawn agora? Então, a Kinesa é muito apelativo Ai, vou morrer, caralho A Sky vai vir atrás de mim agora Morreu a Sky, boa Deixa eu ir um pouco mais pra trás aqui Aí, ó Olha aqui a parada Morreu, boa Eu vou morrer a qualquer momento Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Consegui abrir o escudo, consigo abrir o escudo Então, bora Vamos maldar, meu filho da puta ali, ó Mandar-me engraçadão, né, velho? Aqui nessa lá atrás Calma, calma Hum, agora não tem como não, velho Tem como não, velho Eita Abro meu escudo A Fila da puta me cura Vou morrer agora Agora não tem como não, velho Morri Deixa eu pegar um refúgio nível 2 E um demolidor nível 1 Tá aí, o escudo dele vai embora mais rápido Acredito que tem pra ganhar, velho Somente que nosso time tem que se organizar melhor Alguém tem que cazar aquela piranha Aquela quinesa lá atrás Não tem como não, velho Aquela da puta Porra, pronto, morreu Quinesa continuou lá atrás Não joga pela informação Aqui não está lá atrás Aqui nessa Não tem Pronto, viu? Tem que jogar pela informação Tem que jogar pela informação Pronto, morreu Será que é melhor jogar ainda, faço eu? Hum, quase que eu mato Quase Como diria o papai falha Tem que jogar pela informação Estrefe, fazer uma olhada Saber onde estão os caras E definir sua estratégia Geralmente minha estratégia é ir pra cima, né? Tomara que eu não caia nessa partida Porque eu estou muito puto Que nas outras duas partidas eu caí Dá até agora Ninguém pegou demolidor Isso é um bom sinal Esse aqui sabe jogar Madamba Cronos Bom que nego Pegou a defensa Sky Todo mundo pegou a atividade Esse aqui pegou o catrizar Deveria pegar Mano sabe Nesse momento Mas vai de cada um, né? Catrizar pra mim Só funciona Na Sky Com o negócio aqui Que ela Que ela tem Negócio de defesa Qual que é a parada, amiga? Você ativou o escudo Você deu molinho 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 Abro meu escudo aqui agora E fica como? Fica xexê Não tem como não Você é só bom Agora tem que pegar Aqueles filhos da puta lá Deixa eu só recuperar Minha vida Enquanto ninguém vem Eu gosto desse Groover Groover é doidão Vem, nego Vem, neguinho Vem Isso, boa Boa Vai, vai, vai Só vai Só vai Só vai Só vai Só vai Eu sou bom, rapaz Me respeita Eita Cliquei o botão Tem problema nosso Tem problema nosso Vambora Eu tenho um terror Desse sonzinho Da Maeve Você não sabe De onde que piranha Tá vindo Você sabe, né? Se você tiver Minha, mas não são Drogas Não são drogas dele Drogas dele Não tem problema não Não tem problema não Pronto, pronto Come o cara Come o cara Aí, boa O negócio Joga pela informação Ó, tem um drone Lá atrás Tá piranha da Sky Aqui, ó Hum Ah, o cara Jogou bem O cara fez bem Só empurrando A carroça aqui Só abre Meu escudo aqui Eu dei mole Eu não tô Eu não tô Negoçado Eita, vou morrer Tem como não Tem como não, viado Oh Nossa, papito Hum Vou morrer Eu vou morrer, viado Não acertou Não acertou Não acertou Eu tô Tá de boa Só fez um Olê Oxi, não Só mandar esse escudo aqui Eu mando aqui Pronto Não, só libera a paçoca aí, amiga Só libera a paçoca Amiga Você está me fudendo, velho Oh, meu Deus Eu vou morrer Eu vou morrer Agora não tem como não Hum Morri Morri, viado Tem problema não Eu vou pegar a demolida Nível 2 Vou pegar a xilidade O que eu gostei da xilidade Que deixa ele, tipo assim Muito mais rápido Eu pedi pra um filhado Pra eu pegar a demolida Ninguém pegou Então eu não posso ter a demolida Né, velho É daqui É daqui Puta que pariu O cara do Groover, velho Não tem um Groover, não O Groover morreu, viado Mano, eu fico com medo De morrer De morrer nesse 3 Porque geralmente Os caras dão uma virada Cabulosa, viado Hum Quanto falha ou não Beleza Tem problema não Tô com Ah, eu pedi chegar a 600 ali Não tem problema não Deixa eu ver O Groover Negócio de caça aqui Eu já percebi Então Por agora não vou pegar nada Eu acho que Acredito que dê pra ganhar Assim ainda Ou eu posso Deixa eu ver O que é que ele pegou Não sabe Mais moral E Deixa eu ver Nesse Pra te falar a verdade Agora tô na dúvida O que eu pego, hein Vem Deixa eu pegar alguns segundos Não, não Vambora Vambora Que é o segundo importante Aqui Filha da puta Pronto, pronto, pronto Pronto Cadê Cadê Errou A piranha Caralho, velho Morre pra piranha Deixa eu pegar uma sagilidade aqui Pronto Cara, eu fico com medo Desses caras, velho Tô te falando Por se ele ganhar esse ponto A gente tem que defender O próximo ponto Pra depois Tentar ganhar Coisa que me fode Deixa eu abrir o escudo aqui Se eu abrir o escudo aqui Não tem jeito não Cadê O droga deles Tem que saber onde tem o droga Isso aqui não é só Tá lá atrás E lá em cima Isso é bom A piranha Nossa, maluco Pega esse timing Mas, ó, galera O vídeo foi esse Como eu falei Tem que jogar pela informação Como falo falo Tem que jogar pela informação Não foi a melhor jogada da partida Aquele Aquele Naquele Dogo aqui Que eu peguei Lá no final Do primeiro ponto Do segundo ponto, né É isso Deixa eu ver O nosso time Ele correu Ah Ela jogou bem Já jogou bem Já jogou bem Ela ajudou a gente Contra o cara Contra o Big Big Contra o Rokus lá Bom, galera O vídeo é Se você gostou Dá like Compartilha Se inscreva É isso aí Valeu Falou E até mais Tchau, tchau